Oi gente, muito bom dia gente, que isso gente, quanto tempo vocês hein, olha meu povo, quem tá chegando por aqui, que é o canal Fado Viana, sigla VR, você gostar do vídeo, você deixa um joinha pra mim, se você for novo por aqui, você clica na minha foto, vai aparecer lá, escrito em vermelho, inscreva-se, você clica, você vai estar participando dos meus vídeos, e é o seguinte, muito bom dia, pra você que é daqui do canal, faça o melhor dia da sua vida, hoje, segunda-feira, o dia tá começando, e tá maravilhoso, e não deixa ninguém estragar seu dia, viu, faça tudo de melhor hoje, porque a vida é a arte dos encontros, e a gente está aqui só de passagem, entendeu, se tiver alguém que você tiver com raiva, liga, aproveita que você tá com o telefone, fala com ele, se for no seu trabalho, chega, resolva, não deixa as pessoas estragar seu dia, né, que seu dia depende de você, e você tem que estar bem pra você cuidar dos outros, se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, você não faz nada que presta, né, tudo fica ruim, então, vamos jogar energia positiva pra todo mundo, tem uma moça que me pediu pra falar dela aqui hoje, que é a Laura, lá de Alcântara, Maranhão, né, irmã da Leonilda, muito obrigado por fazer parte, e se você mostrar pra mais alguém esse trabalho que gostar, quiser se inscrever aqui, também eu vou ficar muito grato, e o pessoal daqui, gente, eu sou muito grato a vocês também, que já acompanham meu trabalho, então faça o melhor dia das suas vidas hoje, se a pessoa estiver tendo problema, resolva, porque, né, ficar com raiva dos outros, esperar que eles mudem, é melhor coisa você tomar veneno, esperar também que ele morra, por causa de você, né, e se você falou pra pessoa, seja o seu trabalho que está incomodando, é que quem trabalha com pessoas sempre tem isso, você não resolveu, se afasta mentalmente, né, não precisa você ficar atrás dessa pessoa, porque também tem pessoas que não querem mudar, por mais que você tenta, e eles ficam chateados, e é bom lembrar que as pessoas odeiam as verdades que abalem a ilusão, essa pessoa está iludida, você fala, às vezes ele fica com raiva, né, então você é uma pessoa inteligente, sábia, cheia de energia positiva, assim como todo mundo do grupo é, então não envolva com esse tipo de gente, seja você, cuida de você, para ser melhor para os outros também, né, fica com Deus, tenha um ótimo dia, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui do grupo, grandiosamente, que vocês possam fazer o melhor dia das suas vidas, e pode deixar comigo, que eu vou dedicar o suficiente para todo dia, para um vídeo aqui para você que faz parte do canal, Fábio Viana, sigla VR, fui, fica com Deus, até uma próxima, aqui é tudo natural gente, nada ensaiado, fui!